Ufa! Olá! É um prazer estar aqui com vocês. O oitavo ano produziu um belíssimo trabalho sobre a vida de Padre Júlio Maria. As aventuras de Júlio Maria. Colégio São José apresenta as aventuras de Júlio Maria. O que você está fazendo? Júlio, finalmente te achei. O que está fazendo? Irmã Rose, ao ver essas figuras, decidiu o que eu quero ser quando crescer. Eu quero poder trabalhar com as crianças abandonadas, com os velhinhos e os pobres. Júlio cresceu, porém não esqueceu seu sonho. Aos 17 anos, conversou com o padre, ou explicando o motivo de estar ali. Mas sua querida amiga, irmã Rose, não pôde vê-lo realizar aquilo que desejava. Olá, padre. Posso fazer uma pergunta? Sim, meu jovem. Pode falar. Padre, ao olhar a sociedade em que vivemos, com crianças sem nada para comer, com velhinhos abandonados, com pessoas pobres, passando fome, eu quero poder ajudar. Quero ser um missionário. Que bom! Você pode começar indo junto comigo em uma missão à África. Será uma ótima oportunidade para você. Então, Júlio foi seguir o seu sonho. Foi para a África para ser missionário. E depois para a Holanda, ser Sars-Sargois. Padre Júlio Maria fazia muitas palestras sobre Nossa Senhora. Ele escrevia muitos livros. O missionário procurava fazer como Maria, quer dizer, meu coração sentia os problemas com o povo. Ele sentia os problemas e no dia a dia procurava solucionar esses problemas com o povo. Que padre parecido com Jesus Cristo. Um dia em seu quarto, Padre Júlio recebeu um cartão convidando-o para vir para o Brasil. Ele pensou, pensou e disse, Viajarei para o Brasil. Está decidido. Naquele tempo, Macapá era uma cidade pequena. Bem pequena. Padre Júlio Maria queria acabar com a miséria e sofrimento daquele povo. Mas precisava de ajuda. Havia muitas crianças abandonadas na rua. Padre Júlio Maria, vendo a situação das pobres meninas que habitavam a cidade, se comprometeu em ajudar. Criando, com a ajuda das irmãs, uma imandade chamada Crianas do Coração Imaculado de Maria, que pretendia ajudar as meninas e catequizá-las. O padre, apesar de tudo, não estava satisfeito. Rumou-se a Maiú Mirim, onde fundou a congregação das irmãs sacramentinas de Nossa Senhora. E aquilo não foi tudo. Olá, irmãs. Tive uma ótima ideia. Estou pensando em criar uma enorme congregação, que deixará suas marcas por todo o Brasil e mundo. Por onde tu começarás, padre? É, padre, queremos saber. Vamos criar uma escola e passar os valores que estamos. Que legal, padre. E assim foi. Fundou o estudo das irmãs sacramentinas de Nossa Senhora, Imaculado de Maria. Feliz Natal, irmãs. Estou indo para a missa. Ok, vamos. E foi na véspera de Natal de 1944, que aconteceu a tragédia. Perdemos nossas vidas do padre Julio Maria, um lutador, um guerreiro, que com sua boa vontade, construiu uma legião que envolve o Brasil e o mundo. Pai Julio Maria ainda não morreu. Vive nas suas obras e no espírito de amor e sacrifício de seus filhos. O padre Julio Maria estava finalmente em seu destino. Após muito trabalho, descansa no céu. Olá, eu sou a irmã Beatriz, e junto com toda a comunidade educativa do Colégio São José, temos uma imensa gratidão a todas as pessoas que fizeram e fazem parte da construção dos nossos 70 anos. Obrigada a todos, especialmente a Deus.